Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Uniarp em Ação. Neste e nos próximos quatro programas, trazemos informações especiais a respeito do Seminário Regional de Administração, que acontece no início de setembro e contará com palestrantes de renome internacional. Realmente o SEAD tem como foco principal o desenvolvimento regional e é importante a participação da sociedade, não só a sociedade acadêmica, mas a sociedade de modo geral e empresarial, para que possa atualizar conhecimento, revisar conceitos e se atualizar em relação às tendências do futuro. Na abertura do evento, uma inovação. Pela primeira vez, o SEAD terá um sistema de tradução simultânea para que os presentes assistam ao presidente da Volvo, que falará sobre gestão. Há 20 anos no Grupo Volvo, Roger Heral é atualmente diretor da região leste da Divisão Europa da Volvo, sendo responsável por 24 países do leste europeu. Do ramo e com experiência, já passou por várias áreas da corporação, como engenharia, pós-vendas, peças e serviços. Então nós convidamos a todos que se façam presentes, que participem, porque é oportunidade não só para os acadêmicos, como também os empresários e a comunidade em geral, de obterem conhecimento sobre as tendências, perspectivas da economia, política e diversos assuntos relacionados ao dia a dia, não só do administrador, do empresário, do contador, como também do acadêmico e do povo em geral. E esta edição do Uniar Pinhação fica por aqui. Acompanhe os outros programas e fique sabendo mais detalhes sobre os outros palestrantes do SEAD. Até mais!